Música 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 Max, what's going on? Let's go before they come back Oh, thank God This isn't funny, Max We have to go Come on, there's a gate here You okay? Yeah Here, quick, climb under here And open the gate from the other side, quick Stay right here While I check it out Make sure you stay out of sight I can't do this That is how I check it out of sight Go ahead, let's go! No way, go ahead! You're right! No way, go ahead! Vá no meio do pergador! Vá no meio do pergador! Vá morrer com ele! Vá no meio do pergador! Cura! Eu tô com o pergador da criação! Vá no meio do pergador! Vá no meio do pergador! Vá no meio do pergador! Deixe-se na criação! Vá no meio do pergador! Vá no meio do pergador! Vá no meio do pergador! L Brittany強il! Vá no meio do pergador! Mareto Heavy Na criação! Sim! ... Short of riding in on a parade float, we couldn't have made our arrival more obvious. We had to hide someplace out of the open. ... ... ... ... ... Não! Deve ficar aqui? Eu tenho que sair dessa menina. Eu tenho que sair dessa menina. Eu tenho que sair dessa menina. Vamos! Precisamos encontrar vasos! Tem mais deles? O que está acontecendo? O que você está fazendo? Max, fala comigo! Dia 2 de sobriete foi tão bom como dia 1. Um... um armado de paramilitarios e só minha face fez a front page. Mais publicidade que eu não precisava. O que agora? Eu não conseguia realmente culpá-los por perder a confiança na segurança do Bronco. Olha só isso. Precisamos sair da abertura. A barriga de alcohólico e uma mulher que não é armada. Nós somos quase uma equipe de SEAL. Eu coloquei a expectativa de vida em 5 minutos. Se tivéssemos. Se você puder me levantar lá, eu vou ver se eu posso baixar. agora. Hum. Giovanna era uma garota inteligente. Ela não estava me derrindo, e eu acho que isso significava que eu não poderia. Bem-vindo. De nada. Fique em perto e mantenha quieta. Fique em perto e mantenha quieta. Fique em perto. Isso foi em cima da sacada. Lá, não, não. Ah, não. Fique em cima. Lá, não. Lá, não. Lá! O que agora? Não há caminho abaixo! Segura-se! Você pode entrar na próxima sala? Sim, eu acho que sim. Isso pode ser a nossa melhor expectativa. Vamos, eu vou te encontrar lá. Você está seguro? Sim, não se preocupe. Eu vou encontrar um caminho. Só se mantenha quieto e se mantém. Sim, eu vou te encontrar. 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 Tem que ter algo. Pega, mata, mata, mata! Oh, meu Deus! Max, olha lá! Ali! Max, olha lá! Ah, você vai morrer agora! Muita merda! Tem que me estar! Um alfa! Vai! Eu preciso sair daqui! Me tem cobertura! Eu preciso sair daqui! Me tem cobertura! Não, você vai morrer agora! Ouviada! Não, não... Não! Vou se encontrar. Vai, perfeito! Você tem que ter... Ahahahah! Ahahahah! Caralho! Puta merda! Eu não consigo sentir meu braço! Vou usar a arma que falem pelo seu corpo pelas ruas! Eu estou morto para morrer. Está lá, menina! Vem! Max, ainda há mais aqui! Tchau! Eu estou morto para morrer! 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 É muito sério! Você consegue se mexer? Eu estou morto para morrer! Eu acho que sim. Deve haver uma maneira de descer os pés. Espera um minuto. Eu vou tentar algo. Você vai vir para morrer! Jesus, Max! O que você está esperando? 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 Não, não está seguro. Vamos lá. O que você está esperando? 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 Não tem nada dessa vez não! Atacar! Pegamos ele, continua! Puta puta! Tá muito sério? Pega ele! Comentem a abertura! Metem uma intimidade! Vai em frente! Caralho! O perigo! Estamos aqui! Pega ele! Ative essa raiz! Não tem a abertura! Não tem a abertura! Se mexer, mate! Abra fogo! Apenas na conta do recado! Consigo te ver! Merda, merda, merda! Preciso de uma ajuda, porra! Estou numa cilada! Atira! Estou contigo! Não estou pronto pra morrer, puta! Estou preso aqui! Acabo com esse cara! Chega nessa porra! Eu vou enfriar essa granada no seu rabo, desgraçado! Eu vou enfriar essa granada no seu rabo, desgraçado! ... ... ... ... Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.